Amém, amém. Irmãos, eu tô em casa, no meu computador tem terra, ó. Tem terra? Tá vendo? Então, eu tô muito feliz, queria ter participado de tudo, mas infelizmente não deu dessa vez. E aí eu cheguei agora, no 45 do segundo tempo, mas já tá sendo muito bom pra mim. Gente, eu confesso que eu tô um pouco nervoso, assim, pra pregar, porque eu reconheço que Deus tá fazendo algo, sabe? E eu não queria atrapalhar o que o Senhor tá fazendo, não queria causar nenhum dano naquilo que Deus tá fazendo. Então, quem pode dizer que a sua vida está sendo mudada nesses dias? Amém. E, bom, eu amo muito essa casa mesmo. E eu já falei que, meu Deus, se Deus mandasse, eu vinha pra cá tranquilo, fácil. Eu acho que todo mundo, né? Vocês viriam também? Por que vocês acham de forjar uma palavra? Eu tô. Tá a liderança inteira aqui mesmo? A gente inventa. O que você acha? Amém. Gente, a Bruna não pôde estar aqui dessa vez, vocês têm que falar. Amém. Mas ela... Finge que ela mandou um abraço, mas ela não falou nada, mas eu sei que ela mandou. Mas... Eu tô tentando descontrair, porque eu tô... Gente, vocês sabiam, eu fico nervoso. Quando a glória de Deus... Quando eu sinto que tá pra acontecer alguma coisa, eu fico muito nervoso. Eu queria orar com vocês. Vamos orar? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Só quero, só quero. Amigo Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Coloque a mão no seu coração. Diga assim, Jesus, mude a minha vida. Eu nunca mais quero ser o mesmo. Em teu nome. Eu nunca mais quero ser o mesmo. Em teu nome. Amém. Irmãos, eu quero... tentar pregar. Tentar pregar. Eu queria... Eu queria, em primeiro lugar, dizer que... Essa não é uma noite. Eu acho que vocês sabem disso, mas eu queria reforçar e deixar vocês bem livres, porque eu não tenho expectativa nenhuma hoje de dar uma boa mensagem, em que você vai anotar o começo ao fim e vai sair daqui dizendo assim, meu Deus, o Ale pregou muito bem hoje. Eu acredito que eu estou sendo levado a um lugar nesses dias onde eu estou meio que perdendo a vontade de ter uma reputação legal, sabe? Quando o ministro é bom. Sei lá, eu acho que isso é meio raso, assim. E eu já tive muito isso, sabe? Eu já tive muito essa preocupação da, tipo, será que vai ser bom? Será que as pessoas vão ter aquilo que elas desejavam mesmo? Mas eu queria insistir com vocês hoje, irmãos, que... A fome espiritual, ela não é um sentimento passivo. Ela não é um sentimento calmo e tranquilo, sabe? Eu não quero que você ache que eu estou te levando a um lugar de emocionalismo barato, mas é bem evidente para mim nas escrituras que quando alguns amigos pegam um homem que precisava de uma cura e jogam ele do telhado, isso não parece passivo para mim. Sabe, é bem evidente para mim nas escrituras que um cego começa a gritar, Filho de Davi, Filho de Davi, Filho de Davi. Alguém vem e dá um chute nele e fala, fica quieto. Ele fala, não, eu não posso ficar quieto. Filho de Davi, Filho de Davi, Filho de Davi. Sabe, a fome, ela não é emocionalismo, mas ela também não é... Ela não é vazia de emoção. Faz sentido o que eu estou falando? Então, nessa noite, você está completamente livre para interromper a mensagem e chorar e gritar, cair no chão. Tá bom? Se você precisa de uma liberdade litúrgica, eu te abençoo hoje. Para ter fome por Deus também. Eu queria falar sobre a presença. Queria falar sobre o avivamento. Queria começar falando que eu amo muito vocês. Estava com saudade. Eu não vou nem olhar muito, senão eu fico chorando. Gente, tem uma coisa que acontece no meu coração. Não pegaram a referência, né? Precisa estudar música, hein? Mas vamos lá. Gente, tem hora que eu não amo, eu não sei se eu estou louvando a Deus ou se eu estou louvando eles. Você tem, Davi, você tem... Porque eu amo tanto eles que parece que eu não sei. Ah, não sei se estou feliz mais não. Amém. Mas, gente, eu acredito, Farley, que nesses dias o Senhor quer restaurar um senso apostólico na igreja. E... Eita, alguém está ouvindo o que eu... Obrigado, irmã. Eu estava com dúvida, mas agora eu... Agora eu acredito. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Eu acredito que o Senhor quer restaurar um senso apostólico na igreja. E eu não tinha em mente de começar por isso, mas eu vou começar porque durante o louvor eu senti muito forte isso. Eu não sei se os outros dias estavam assim ou se foi só hoje à noite, mas a ênfase na segunda vinda de Jesus hoje à noite no louvor foi muito... Foi muito forte. E eu vejo que o senso apostólico que o Senhor está trazendo na igreja é mais do que nós construirmos as coisas bem construídas e colocar fundamentos espirituais e todas essas coisas que o ministério apostólico faz. Mas eu acredito, gente, piamente que o ministério apostólico dos últimos dias não pode ser diferenciado do ministério apostólico dos primeiros dias. Amém. E qual que era a vida da igreja de Atos? A vida da igreja de Atos, meus amigos, era... Eles esperavam o retorno de Jesus iminente todos os dias da vida deles. E a prova disso está em Atos 1, versículo 6, quando os discípulos, depois de passarem 40 dias com Jesus, falando sobre o reino, os discípulos viram para Jesus e dizem assim... Então é agora que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? Porque, irmãos, existia uma expectativa todos os dias da vida da igreja, da primeira igreja, que era... Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. Irmãos, eu acredito que Jesus não irá voltar hoje. Porque existem muitas coisas a serem cumpridas para que Jesus volte. Mas eu acredito que o fato de entendermos, teologicamente, que Ele não volta hoje, não pode nos impedir de ter uma paixão violenta ao ponto de acordarmos desejando que Ele volte hoje. E o que é que isso muda na sua vida cristã e numa igreja cristã? Isso muda completamente tudo. Porque a igreja cristã, ou a igreja local, ou a sua igreja, ou a sua vida, se ela é pautada, e todas as esperanças da sua vida não estão num folclore gospel de que você será um cantor ungido, mas estão em, mas estão em, Cristo retornará, presta atenção comigo, presta atenção. Cristo retornará, assentará, se assentará em um trono real, governará toda a terra, não haverá dor, não haverá luto, não haverá injustiça. Presta atenção numa coisa. Ai, presta atenção. Então, você será, o seu corpo será ressuscitado juntamente com Ele, você não experimentará mais doença, você não experimentará mais depressão. Sabe o que começa a acontecer com a gente? Nós começamos a experimentar, Hebreus 6, os poderes da era por vir. Romanos 8, porque nós, a criação aguarda ardentemente, a gente ama pregar sobre a criação aguardar, mas o apóstolo Paulo deixa claro, e nós também. Vamos lá, alguém. Aguardamos a adoção, mas peraí, Romanos 8, versículo 1, ele diz que eu fui perdoado e fui adotado. Aí, no meio de Romanos, ele diz que eu espero a adoção. Por quê, meu amigo? Você foi adotado. Você foi adotado. Você foi adotado. Mais. Fala comigo, mais. 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 Haverá um dia, irmãos. Finalmente, eu verei o Cristo. Irmãos, eu estou quase tão cansado de culto ruim, de culto ruim, como eu estou de culto bom. Vamos lá. Eu estou... Gente, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu vivi tempo suficiente para saber que não é isso que eu quero. Sabe? Tipo, isso aqui é muito legal. Mas, não é isso que eu quero, não. Meu amigo. Um dia, o verbo de toda a criação estará diante de você e diante de mim. Estenderá as mãos e falará, venham. Subamos a cião. Venham. Subamos a cião. Agora, aí você fala assim para mim, Ale. Mas o que isso tem a ver com a presença? Irmãos, essa é a presença. Essa é a presença. Nós estamos tão... Presta atenção numa coisa. Os cultos bons, talvez, sejam tão perigosos quanto os cultos ruins. Porque os cultos bons, nos fazem acostumar com eles. E, de repente, eu não tenho mais a expectativa de vê-lo plenamente. De vê-lo como ele é. E deixa eu te falar uma coisa. Eu vivi grande parte do meu casamento com a minha esposa, não dando atenção para a mensagem dela. Porque, desde que eu conheço a Bruna, ela fala sobre a segunda vinda de Jesus. Mas eu sempre falei, ah, não, cara, sei lá, tipo, para, sei lá, coisa de louco. Eu não sei se você está feliz comigo, não. Mas eu queria, eu queria, eu queria pregar umas coisas. Eu perdi, eu gastei tanto tempo me preparando para perder o esboço. Mas, gente, deixa eu só abrir aqui. Gente, vou ter que abrir o WhatsApp no meio do culto. Vocês me perdoam? É isso que dá, trazer esses meninos esquisitos na igreja. Ah, bendito seja o Filho. Agora,, bendito seja o Filho. Seja o Filho. Ah, bendito seja o Filho. Bendito seja o Filho de Deus Bendito seja o Filho de Deus Irmãos Eu acredito que todos nós um dia já nos perguntamos Por que Deus criou todas as coisas Bom, a resposta mais bíblica e objetiva Que alguém pode dar para você Principalmente se ele lê os reformados É para a sua glória Romanos 11, 36 Porque dele, por meio dele E para ele são todas as coisas A ele, pois, a glória Eternamente, amém Jonathan Edwards Disse que quando Deus É tão frequentemente mencionado Como o último e como o primeiro Fica implícito que sendo ele A primeira causa e a fonte eficiente De onde se originam todas as coisas Assim também Ele é a última causa Final em vista da qual todas são criadas O termo final Para qual todas as coisas Se movem para um fim supremo Agora, irmãos Agora, irmãos Eu tô com um esboço que eu tô correndo aqui inteiro Porque esse não é o meu Minha ênfase hoje Agora, irmãos A pergunta é Qual é a causa objetiva da criação de Deus? E quando eu digo a criação de Deus Eu digo homem e mulher Qual que é a causa objetiva de Deus Temos criado? Ok, tudo para a sua glória Sim, isso é fato Isso é fundamento Isso é princípio Isso é meio E isso é fim Agora Ok, e a causa objetiva? O que Deus deseja com essa criação? O que Deus faz com esse povo? Irmãos, nos foi dado Você precisa prestar atenção rapidinho, tá? Talvez vai ser só 15 minutos Estou olhando que relógio, eu não sei Talvez vai ser só 15 minutos aqui Talvez vai ser só uns 15 minutos aqui De Igreja reformada Mas vai dar certo, amém? Glória a Deus pelos nossos amigos Então Presta atenção O que que Deus deseja? Nós, sem percebermos Nós espiritualizamos E quando eu digo isso Espiritualizar Eu digo pejorativamente mesmo Nós deixamos tudo muito Metafórico E nós deixamos tudo muito Sem forma e vazio Quando nós lemos as escrituras Então quando nós lemos o reino de Deus A gente imagina o reino de Deus Espírito Quando nós falamos do Éden Nós imaginamos o Éden Um tanto de nuvenzinhas Quando nós falamos do jardim A gente pensa no jardim de Sei lá Cores florescentes Sem forma Mas a verdade é que Quando você lê as escrituras Desde do Desde da Lá do Nossa, deu uma travada a mente aqui agora Desde Gênesis Até Apocalipse Você vê uma evidência Nos escritos Em dar detalhes Da casa de Deus Então Deus está sentado Num trono de glória Justiça e equidade Ao redor do trono tem isso Ao redor do trono acontece isso E quando isso acontece Acontece isso Moisés você vai fazer Desse jeito, desse jeito, desse jeito Aí o escritor E essas coisas são sombra E blá 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 Irmãos, prestem atenção Quando as escrituras dizem em Gênesis Que Deus descia Para passear no jardim Para mim fica muito evidente Que Deus é alguém real E esse jardim era uma coisa concreta E ele passeava no meio desse jardim De maneira concreta E Adão via Deus de maneira concreta E existia um governo de Deus De maneira concreta Objetiva Na terra Sim ou não? Sim Então quando nós estamos falando Das coisas de Deus E nas coisas do Espírito Nós não podemos achar Que as coisas do Espírito São intangíveis Mas nós precisamos ter a revelação Nós precisamos ter a consciência De que as coisas do Espírito Elas são tangíveis E não é só porque O mundo espiritual É mais real do que você e eu Porque isso também é meio Parece místico, né? Misticista Vocês estão entendendo comigo? Vocês estão felizes ainda? Amém Então as coisas de Deus Elas não são meramente vagas Elas são objetivas Elas são claras Então a pergunta que eu fiz no começo É então por que Deus criou? Bom Resumidamente A gente poderia conversar disso Muito tempo aqui Falar E eu poderia Dar uma aula pra vocês Hoje Ou talvez não Talvez Eu não sei se eu tenho capacidade Mas acredita em mim O objetivo de Deus Sempre foi Habitar no meio dos homens E os homens serem Uma extensão Do seu reinado Por toda a terra Fica comigo Presta atenção Então quando você lê Nas escrituras Por exemplo Levíticos 26 Versículo 11 Porei o meu tabernáculo No meio de vós E a minha alma Não vos aborrecerá Andarei entre vós E serei o vosso Deus E vós Sereis o meu povo Depois Hebreus Também fala disso Você que só leu o Novo Testamento Depois Hebreus Também fala disso Eles serão o meu povo E eu serei o seu Deus Eu imprimirei as leis Dentro do coração deles Agora irmão Se você tem uma cabeça Se nós temos uma cabeça Que é fruto de um pensamento grego De que Ele vai habitar em nosso meio Em espírito Você perde muito Da objetividade das escrituras Porque o que que Isso faz a gente pensar Ah então a gente já chegou lá Ele já está aqui Ele já está aqui Vamos lá alguém Vamos lá alguém Irmão preste atenção Numa coisa Preste atenção Numa coisa Se tudo é Intangível Então isso que você vive hoje É o auge da vida cristã Então essa Todas essas injustiças Que nós vivemos na terra Vai lá Transforma lá Muda lá Afinal de contas Está aí o poder É só você sair na rua assim Vamos lá alguém Agora preste atenção Você está comigo ainda Em resposta a Levítico 26 Nós podemos ler Apocalipse 21 E então ouviu uma grande voz Vinda do trono e dizendo Eis o tabernáculo de Deus Com os homens Deus habitará com eles E eles serão o povo de Deus E Deus mesmo estará com eles Então eu te resumi Em dez minutos eu acho O plano eterno de Deus Resumindo Deus quer mudar para a terra Deus quer mudar para a terra Deus quer morar Na terra Isso não faz Deus Ser menos Deus Na verdade faz Deus Isso mostra o quão amoroso E misericordioso É Deus Por ser maior do que toda criação Ainda desejar Habitar em sua própria criação Veja bem Veja bem A nossa mente não se ofende Quando alguém diz Que Deus mora dentro de você Mas a nossa mente se ofende Quando a gente diz Que Deus vai morar na terra Porque nós somos tão gregos Que achamos que somos O centro do evangelho Vamos lá alguém Vamos lá alguém Eu habitarei com eles Eu habitarei no meio do meu povo Então fala comigo assim A promessa da presença Presença é essa gente Que não é apenas um arrepio Presença é essa irmãos Que não é apenas você cair Presença é essa Que não é apenas a gente chorar Mas é uma presença Objetiva e eterna Ele habitará Ele habitará Na terra Quando isso acontecerá Irmãos Na segunda vinda De Jesus Se nós tiramos A segunda vinda De Jesus Dos nossos púlpitos Nós tiramos O senso de eternidade E aí não é de se assustar Que as pessoas trocam A vocação celestial Pelo dinheiro terreno Não é de se assustar Que as pessoas trocam Unção celestial Pela aprovação de homens Não é de se assustar Que Ah, nossa Eu não sei o que acontece O mover de adoração Começa e para Começa e para Todo mundo se perde Talvez você esteja olhando Para alguém que se perdeu também E gente, de verdade Amém Eu não ligo muito não Se você acha que eu perdi Se eu não perdi Se eu voltei Se eu ressuscitei dos mortos Irmãos Nós precisamos Em nome de Jesus Colocar fim Nessas discussões orgulhosas A grande verdade É que quem deseja A aprovação de homens Na verdade Quer ser ovacionado Se nós nos preocupamos Com a nossa reputação É porque nós ainda Amamos ela Vamos lá alguém Então nós não podemos Tirar a presença eterna Dos nossos púlpitos Eu acredito que é uma ênfase Dos próximos dias Dos próximos anos Da igreja Fundamento apostólico Ou seja Segunda vinda de Jesus Presta atenção E não é a segunda vinda E não é a segunda vinda de Jesus Para doutores em teologia Mas é a segunda vinda de Jesus Para a senhorinha Que trabalha em três casas Limpando e faxinando E na hora que ela termina Ela diz assim Oh Senhor Jesus Você é digno do meu trabalho Você é digno de toda a minha fome E minha sede Porque eu sei que um dia Essa fome e essa sede Serão plenamente satisfeitas Porque eu finalmente verei o Cristo Está fazendo sentido até agora? Então a gente precisa ter isso em mente Agora Essa esperança futura Não me desassocia do presente Essa esperança futura Ela não tira de mim Uma esperança presente Na verdade Quanto mais eu desejo por vir Mais eu me alinho no agora E agora então Eu quero falar Desse tipo de presença aqui Que a gente está sentindo Desse tipo de reunião Que vocês estão experimentando Que eu queria estar aqui Desse tipo de unção Que nós estamos vivendo aqui agora Irmãos E eu tenho Eu tenho Eu tenho me lembrado muito De uma frase do Dan Ele disse assim Se a presença de Deus Fosse tirada das igrejas do Brasil Pouquíssimas perceberiam Não é de se assustar O quanto nós nos acostumamos A fazer culto Sem Ele Meu Deus Quantas reuniões Quantas reuniões Nós estamos mantendo Na igreja Só porque um dia A gente se propôs A fazer Vamos lá Alguém Quantas reuniões Quantas coisas Nós temos mantido Na igreja Presta atenção Eu não estou falando Para você desistir Toda vez que tiver Uma adversidade Vão ter tempos De seca Vão ter tempos De vacas magras Mas Quantas coisas Nós temos insistido Em fazer Só porque a gente Se comprometeu Publicamente em fazer E a gente Valoriza demais O nosso orgulho E a gente não pode Voltar atrás Vocês estão comigo ainda? Então Resumindo Irmãos Porque Resumindo Para essa presença Objetiva e eterna Acontecer Haverá uma coisa Chamada Avivamento Global Avivamento Global Onde cada pedacinho Da terra Vai experimentar O que você está Experimentando Aqui agora Na verdade Muito mais Do que nós estamos Experimentando Aqui agora Mas muito mais E sinceramente Irmãos A minha vontade É de sentar Aqui Junto com vocês A gente Dar a mão E falar Jesus Por favor Ajuda a gente Porque eu tenho Me visto Eu tenho Me visto Eu tenho Me visto Tão incapaz Tão incapaz Já Já houve Um tempo Que eu chegaria Aqui E Nesse momento Eu já teria Imposto a mão Em todo mundo Tava todo mundo Caído Isso é ótimo Foi incrível Eu tive muitos frutos Dessa época Da minha vida Mas Existe mais Existe mais Existe mais Do que minha unção Pode dar Para uma igreja Mateus 5 A primeira Bem-aventurança É Bem-aventurados Os pobres De espírito Porque deles É o reino Do céu Eu sinto Farley Que Deus Quer nos levar A um lugar De pobreza De espírito Porque A grande Verdade Que é o que Nos leva A nos mover Sem a presença É acharmos Que conseguimos É o orgulho De falar assim Não, eu sei fazer Eu consigo fazer Deus quer nos livrar Principalmente aos líderes Deus quer nos livrar Da nossa força Irmãos Deus quer nos limpar Da nossa capacidade Deus quer nos purificar Do nosso ego Deus quer nos dar Um espírito pobre Tozer diz Que quando Mateus 5 Jesus diz isso Tozer Ele diz Que para ele É como se Jesus Estivesse nos chamando De moradores De rua Do reino Como se nós Tivéssemos Tudo Mas não possuíssemos Nada Vamos lá Essa é a parte Da mensagem Que é chata Essa é a parte Da mensagem Que não vai ter Muito barulho Mas eu acredito Irmãos Sinceramente Com tudo Que há em mim Eu quero Muito saber Qual é o som De quando Ele se muda Para a terra Eu quero Muito saber Mas talvez A gente tenha Que voltar A alguns lugares Como Billy Graham Dizia Avivamento Não é Bater tambores Mas é subir O calvário Em lágrimas Nós estamos Muito decididos Em nós Mesmos Talvez O movimento Que você está Sentindo No espírito Agora Está te Enchendo De vigor Você diz Assim Agora eu vou Voltar Para a minha igreja E eu vou Mudar tudo Sabe Eu acredito Nisso Mas ao mesmo Tempo Não acredito Nisso Sabe Uma parte De mim Que é olhar Para as pessoas Da minha idade Ou mais jovens Do que eu Dizer Vai Muda O mundo Mas outra Parte de mim Quer dizer Se esconde Pelo amor De Deus Corre Acha uma caverna Fica lá dentro E sai daqui 40 anos Vamos lá Alguém A última vez Que eu estive aqui Eu estava conversando Com o Farley Ele disse assim Ali eu só queria Que Deus fizesse Alguém Algo tão genuíno Que ninguém Pudesse falar Que fui eu Esse é o sentimento Que eu estou É isso que eu tenho Carregado nesses dias Sabe Irmãos Eu Eu tenho Uma facilidade De trazer Empolgação Mas Eu não posso Negar gente Que nesses dias Da minha vida Eu não estou sentindo Empolgação não Eu estou sentindo Um grande martelo De Deus Uma grande prensa Me esmagando Assim Aí você fala assim Alê você pecou Eu acho Que eu pequei Mas não é No meu casamento Não é Com as minhas filhas Não é Com as finanças Não é Com nada disso Eu acho Que eu possuí Demais O que não Era meu Eu acho Que eu fui Dono Demais O que nunca Foi meu Nós somos Apenas Mordomos Enquanto eu estava voando Vindo pra cá O Senhor me deu uma palavra Pra vocês E Eu vejo que O Senhor se agradou Do coração De vocês Eu nunca vi Farley Nenhum pastor Da estatura De vocês Fazer o que você Fez aqui hoje Nunca vi Nem mesmo Pra homens Da mesma estatura As pessoas Têm facilidade De honrar Quem está Acima Pouca facilidade De honrar Quem está Ao lado E Eu sinto Que a próxima estação É dos que estão Sendo humilhados Uma das promessas Que mais aparecem Nas escrituras É Eu Quebrarei O orgulhoso Quem não se dobra Pro vento É quebrado Por ele E eu vejo Eu vejo Que vocês Estão Se submetendo 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 Uma vez Que o Nick Bilman Ele falou As águas São mais fortes No andar Mais baixo Da cachoeira Deus está Levando vocês A lugares Baixos E esses lugares Baixos Na verdade São os mais altos Eu sei Que foi Muita coisa Foi profetizada Nesses dias Eu mesmo Falei coisas Da última vez Que eu vim Mas eu sinto Eu sinto Um favor De Deus Muito grande Sobre essa casa E porque vocês Sabem ser bons Filhos Deus vai levantar Vocês como bons pais Pais que não possuem Eu vejo Como uma marca Faria e Dani Que vocês Constroem Mas não possuem Deus está Abrindo as mãos De vocês E fazendo vocês Andar Com mãos leves Nada é Seus Nada Nada Controla Vocês Raízes No vento Raízes Suspensas É cedo Para dizer Mas Curitiba Não é o fim Curitiba Não é Vocês Não O que Deus Está dando Para vocês Não é Para Curitiba Apenas Eu não quero Ser o Profeta Da benção E falar Coisas Óbvias Mas Algumas Coisas São tão Óbvias Que nunca São ditas Eu quero Honrar vocês Da mesma maneira Que vocês Me honraram Agora há pouco Porque Poucas vezes Na minha vida Poucas vezes Na minha vida Alguém Honrou Tanto a porção Que a minha casa Carrega E o meu sentimento Enquanto eu estava Voando para cá Eu mandei mensagem Para uns amigos Eu disse assim Meu Deus Se um avivamento Começasse hoje Eu ia ficar muito feliz Que foi na Cornerstone Então meus amigos Eu Eu sinceramente Estou cansado De fazer coisas Sem a presença A pergunta é O quão ricos De nós mesmos Nós somos Para achar Que nós conseguimos Fazer sem ele Eu queria ler Com você João 20 Quando você Abrir João 20 Você fecha seus olhos Quero orar Antes da gente ler Senhor Atrai a nossa atenção Para ti Que a devoção Dessa noite Não se cesse Que a atenção Não se vá Volte os nossos olhos Para o Senhor É Paixão por Deus Paixão por Jesus Paixão por Jesus João 20 Versículo 1 No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro De madrugada E sendo ainda escuro E viu que a pedra Estava revolvida Então correu E foi ter com Simão Pedro E com outro discípulo a quem Jesus amava E disse-lhes Tiraram do sepulcro o Senhor E não sabemos E não sabemos onde o puseram Saiu pois Pedro e o outro discípulo E foram ao sepulcro Ambos corriam juntos Mas o outro discípulo Correu mais depressa do que Pedro E chegou primeiro E abaixando-se Viu os lençóis de linho Todavia não entrou Então Simão Pedro Seguindo Chegou e entrou no sepulcro E ele também Também viu os lençóis E o lenço que estivera Sobre a cabeça de Jesus E que não estava com os lençóis Mas deixado no lugar Então entrou também O outro discípulo Que chegara primeiro ao sepulcro E viu E creu Pois ainda não tinham compreendido A escritura Que era necessário Ressuscitar ele Dentre os mortos Versículo 11 Maria entretanto Permanecia junto A entrada do túmulo Chorando E enquanto chorava Abaixou-se E olhou pra dentro do túmulo E viu dois anjos Vestidos de branco Sentados Onde o corpo de Jesus Fora posto Um a cabeceira E o outro aos pés E então Lhes perguntaram Mulher Por que choras? Vamos parar aqui Mulher Por que choras? Eu não sei se você entendeu Mas esse é o episódio Da ressurreição de Jesus E todos os outros discípulos Eles estavam Despretenciosos Vivendo a vida Se você ler Se eu não me engano É Lucas 24 Nós temos dois discípulos Voltando a Emmaus Nós vemos Os apóstolos Seguindo a vida Alguns voltaram a pescar Mas uma mulher Que um dia Foi uma prostituta Ela estava parada Lá no cemitério Ela não conseguia Deixar aquele lugar Porque na cabeça dela Era inviável Pensar numa vida Onde Cristo Não estivesse nela Então a primeira pessoa A anunciar A ressurreição De Cristo Foi uma prostituta E ela despertou E ela despertou Os apóstolos Ela acordou Os apóstolos Ela acordou Os discípulos E de repente Ela viu Dois anjos Eu gosto Da ênfase Que o versículo Dá Que ela estava Permanecia Na entrada Do túmulo Chorando E enquanto Chorava Ela viu Deus Deus Eu estou escrevendo um livro Pela melhor editora do Brasil O nome é Editora Temelhos E Nesse livro Eu tenho um pedaço Que eu falo Sobre o lugar secreto Eu falo Sobre oração E eu falo E eu tenho Essa convicção Que alguém Que nunca orou Em silêncio Nunca experimentou O lugar de oração Alguém Que nunca viu As palavras Se esgotarem E as lágrimas Rolarem Como um rio Nunca experimentou O lugar de oração Como diz O Corey Hustle Lágrimas São orações líquidas Irmãos É tempo de chorar É tempo de prantear Não porque Presta atenção Uma coisa Não porque Nós estamos em pecado Não porque Ah Deus vai matar Todo mundo Ah Meu Deus Ah O comunismo Ah Gente Todas essas coisas São Beleza Você pode chorar Por isso Mas Existe uma causa Muito superior A ser chorada Vamos lá Alguém Que causa é essa Ele não está aqui E quando perguntaram Para Maria Por que choras Ela não respondeu Porque O líder da minha célula Desviou E então quebrou A igreja Ela não respondeu Nosso líder foi levado Ela não respondeu Ah os cultos de domingo Não são mais como eram antes Ela não respondeu Ah meu Deus A minha igreja não queima Mais como queimava antes Mas a resposta De Maria Foi Levaram O meu Senhor Levaram O meu amigo Se a presença De Jesus Não é Se a ausência Da presença Não é sentida A presença Não será valorizada Agora você pode dizer assim Ale Mas nós estamos No meio de uma conferência Que a presença Está aqui Meu Deus Está muito forte Irmãos Me perdoa Eu não estava aqui antes Talvez eu esteja Totalmente desconectado Mas eu tenho rodado Por vários lugares No Brasil Onde ela não está E eu não consigo Olhar para o homem E falar assim Oh Isso é o milênio Eu não consigo Por mais incrível Que seja a minha realidade local Não prantear Que alguém levou O meu Senhor Porque sabe de uma coisa Eu estou muito desejoso De ver o dia Onde toda a terra Será batizada No Espírito de Deus Então eu Eu particularmente Irmãos Recebi O dom Do vazio Esses dias Eu recebi Uma pergunta Ale O que você faz Quando você está vazio E de verdade Eu falei Eu sentei Tem umas perguntas No Instagram Que te faz pensar Eu sentei Eu acho que eu nunca Me senti cheio Aí você fala assim Ale Para De ser fake Irmãos Eu creio Que Deus Quer nos batizar Com vazio Hoje Eu creio Eu creio Eu creio Que Deus Quer nos batizar Com fome Com sede Você pode fazer Muito pouco Por alguém Sem fome Gui Deus está te dando Um senso De oração De novo Casa de oração É a casa do Senhor Você é um pastor Que ora Então O que a gente vai fazer Agora é o seguinte Nós vamos esperar Alguém pode esperar Comigo Nós vamos esperar Por alguns minutos Talvez horas Até que alguém Sabe Deixa eu te falar uma coisa Se quer uma dica Se você está em dúvida Se Deus está te tocando Ele não te tocou ainda Vamos lá alguém Se você está em dúvida Se você realmente Foi mudado Você não foi mudado Porque eu não consigo Ver Deus falando assim Abraão E aí Abraão Fala assim Será que é da minha cabeça? Meu filho Quando Deus fala Até o ímpio Sabe que foi Deus Sabe o que é Avivamento É quando Deus Se muda Para uma cidade E até os ímpios Sabem que Ele está lá Isso aconteceu Vários momentos Da história de Israel Inimigos Inimigos Desistiam De lutar Com Israel Inimigos Desistiam De batalhar Contra Israel Porque eles falavam assim O Deus deles Vamos lá alguém O Deus deles Então Espírito Santo Fere os meus irmãos Nessa noite Com vazio Senhor Deus Batiza Batiza os irmãos Aqui com lágrimas Senhor Deus Não nos falta Igreja boa Não nos falta Pregação boa Senhor Deus Nos falta Fome Feche seus olhos Participe Gente Sempre existem aqueles No meio de um avivamento Que não o querem É normal Mas se você O que é Não seja passivo Se você quer levantar Se você quer deitar Se você quer ajoelhar 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 Se você quer ajoelhar